Cesar, ainda até falando especificamente sobre jogadores, mas eu quero tratar contigo sobre os laterais, porque são jogadores que já até passaram pelo time profissional do Grêmio, o time de cima, tanto o Felipe como o Guilherme Guedes, mas foi a tua conversa com esses dois jogadores e principalmente a questão do Felipe, para ele ficar até um pouquinho mais recuado pelo lado direito, teve alguma orientação específica sobre isso, para ele segurar um pouquinho mais, até para avançar o Guilherme Guedes, como o Grêmio principalmente no primeiro tempo e atacou mais pelo lado esquerdo? O Felipe e o Guedes são jogadores que agregaram muita experiência para o nosso plantel, já que eles já tinham essa passagem pelo profissional, então já traz uma bagagem um pouco mais de experiência. Isso facilita muito, quando a gente está trabalhando com jovens, que a gente consiga fazer essa mescla. São dois jogadores laterais, com as suas características, o Felipe um poder muito grande de marcação, o Guedes um poder ofensivo muito grande, e tu poder fazer esse casamento e ter um equilíbrio dentro da partida, tu podendo variar essas questões ofensivas e defensivas, nos dá mais versatilidade. É claro que quanto mais completo o jogador for, e isso eles vão ter que estar trabalhando sempre, esse é o nosso papel como treinador, como formador, potencializar esses jogadores cada vez mais, para que eles possam render muito à frente. A questão do jogo é a autonomia do atleta, que é a autonomia do atleta, que eu acredito que também é uma parte importante. Não tem uma estratégia bem definida, fixa, de atacar e defender, quando um está mais solto, quando o outro fica mais preso, eu acho que parte muito também da autonomia do sentimento, que a gente precisa deixar os atletas conduzirem dentro do campo. Então, eles conseguiram fazer isso muito bem, o sentimento do jogo é importante, e eles conseguiram dar uma boa resposta. César, boa noite. A gente viu que depois de um jogo, sempre pesa a questão da experiência, de ter um time profissional enfrentando um time com menos rodagem. Eu queria saber como é que foi conversada essa questão no vestiário, e se também teve algum papo depois do jogo com o Mancini no vestiário, se ele chegou a falar alguma coisa para os meninos. Muito obrigado. Sempre quando eu enfrento uma equipe profissional... E eu acredito que foi assim no início da partida. Um pouco retraído no início, eu senti um pouco a equipe ainda se encontrando dentro da própria partida, analisando o adversário. A gente comentou na palestra que seria importante eles entenderem o momento do jogo e conseguir ler isso rápido. E a partir do momento que a confiança vai... Tu vai ganhando um pouco de confiança e o tempo vai passando, e isso torna mais natural. Então, essas experiências vão estar sempre acontecendo para que tu consiga evoluir. Então, acho que a gente conduziu muito bem a partida. Soubemos sofrer na hora que tiver que sofrer e aproveitar as chances na hora que tivermos que aproveitar. César, eu quero refazer a pergunta que o Marco fez, se o Mancini conversou alguma coisa contigo depois do jogo, e te perguntar especificamente sobre o Elias. O Elias é um jogador que tem feito muitos gols, tem sobrado nas categorias de base, bateu no principal, está cedido para vocês. Como é que o treinador, o formador, lida com o jogador que passa por esse momento? Ele sobrar em números na categoria que ele está, ter tido a oportunidade lá em cima e voltar. Como é que o formador lida com esse jogador em específico, nesse contexto? Sobre a primeira pergunta, até peço desculpa por não ter respondido. As dinâmicas aqui de pós-jogo são inúmeras. Então, a gente sai muito rápido, a gente já conversa um pouco com o pessoal do CDD, para olhar um pouquinho sobre a partida. Eu já estou projetando um pouco também já a nossa missão. Hoje a gente tem um novo desafio já, logo na sequência. Então, já tenho que estar montando algumas experiências ali com o CDD para as próximas rodadas. Então, não dá tempo de tu ter algumas conversas e diálogos. Mas na sequência nós já vamos estar passando as informações, a própria coordenação, a direção já tem esse contato prévio e a gente vai fazer na sequência do trabalho. Sobre os jogadores que descem, oriundos do profissional, fazem uma subida. Daqui a pouco eles vêm de novo com um grupo de transição, passar mais um período com a gente. Isso vai depender sempre do clube. E como a gente já tem esse processo bem estabelecido já há bastante tempo, isso se torna muito natural. Sobre os desafios que os atletas da base e também da transição vão passar, quando tu chega no profissional, tu zera a conta. Tudo que tu fez do passado, aquilo ali se interrompe e tu começa um novo ciclo. Eles precisam entender isso, faz parte desse processo. E no profissional eles continuam o processo de evolução, já que é muito jovem os atletas subindo ao grupo profissional, eles precisam continuar esse processo. A aprendizagem é constante, principalmente para esses atletas que estão subindo agora. Então é um processo natural que o clube vem fazendo muito bem há bastante tempo e tende a colher mais frutos futuramente. César, boa noite para você. Parabéns pelo resultado. Tu citou sobre já projetar os próximos compromissos. O que está para se fazer até o próximo final de semana? Amanhã uma recuperação física aos atletas, sexta-feira um trabalho de campo. E o que se fazer até o próximo compromisso da base do Tricolor de Aúcio, da transição? Amanhã nós vamos fazer uma avaliação do plantel, vamos ver as condições de todos os jogadores e a partir daí montar as nossas estratégias já em cima do próximo adversário. A gente não tem muito tempo para trabalhar, as correções são feitas basicamente mais em cima de vídeos, em montagem, em conversas e diálogos. A gente já tem essa prática, porque a gente já teve algumas experiências de jogar Campeonato Brasileiro de Esperantes, onde a gente tinha essa rotina de jogar quarta, domingo. Então já estamos acostumados a trabalhar desta forma. E como a gente tem uma base bem boa de estrutura, então isso também fica mais facilitado. São pequenos ajustes que a gente vai fazendo e aí a gente vai fazendo as correções para os próximos partidos. Boa noite, César. Parabéns pela vitória. Transmitam um abraço aí a toda a comissão técnica, ao Rui Baro, ao Marcelo, ao Bruno pela vitória também. César, o Grêmio teve algumas dificuldades aí na parte defensiva, principalmente pelo lado esquerdo. O que o César, treinador in loco, não gostou de alguma posição tática da equipe, alguma situação tática da equipe? O que o César não gostou de ver de uma posição tática da equipe no jogo de hoje? Abraço. Eu acredito que alteramos alguns bons momentos na partida com alguns maus momentos e faz parte do futebol. Tu não vai conseguir manter um nível de excelência durante toda a partida. E a partir do momento que tu abdica, às vezes, de defender um pouco mais para buscar o gol, para atacar um pouco mais, ter mais posse de bola, ser mais ofensivo, automaticamente tu vai ficar um pouco mais desguarnecido. Agora, isso não pode virar um perigo muito grande, para que a gente não sofra muito finalizações, ações mais perto da nossa área. Minha percepção, na beira do campo, foi que o Caxias teve algum volume, nos momentos que a gente recua um pouco mais, mas as finalizações e as conclusões foram um pouco mais fora da área. Os cruzamentos não fregaram tanto na linha de fundo. Então, mesmo tendo algumas deficiências, entre aspas, na parte defensiva, por causa de alguns ajustes também ofensivos, eu acredito que a gente não correu muito risco. E é aquilo que eu falo muito para os jogadores. Vai ter um momento que a gente vai ter que saber sofrer dentro da partida. Porque é natural que também o adversário consiga alguns encaixes ofensivos para nos atacar e nos neutralizar. César, boa noite. Tu foste perguntado aí sobre se teve uma conversa com o Mancini depois do jogo, pós-jogo. Eu te faço uma pergunta ao contrário. O planejamento entre as comissões técnicas para esse início do Campeonato Gaúcho, as duas comissões técnicas, houve esse planejamento? O que é visado realmente colocar algum jogador mais no radar para o time profissional? O objetivo da transição é ofertar. Nós precisamos ofertar jogadores para o grupo profissional. Então, a gente aproveitou muito o momento da pré-temporada, onde o profissional trabalhou em Eldorado, no CT de Eldorado, e nós estávamos trabalhando também. Então, diariamente, nós tínhamos esse contato, tanto de observação também dos treinamentos do profissional, o profissional também nos dando suporte, os jogos, treinos, foram todos com a presença não só da diretoria, presidência, e sim com a comissão técnica lá, todo mundo unificado por um propósito. E o nosso principal objetivo é esse, conseguir dar a tranquilidade para que o profissional continue seu projeto de pré-temporada, de trabalhos, visando as competições, também de visualizar aqui, na transição, jogadores que possam estar dando esse suporte. César, parabéns pela vitória, parabéns pelo início de temporada com o pé direito do Grêmio. Eu queria aprofundar um pouquinho essa pergunta do Paulo Bizarro, que foi uma boa pergunta, sobre a questão tática também, formato de jogo do Grêmio em relação ao time que vai seguir depois do ano. Teve essa conversa também com o Mancini sobre o formato de jogo, essa saída de bola de três jogadores, essa pressão na bola no momento de perda de bola. Tem essa transição também e essa, digamos assim, essa mistura, né, de comissões técnicas nesse sentido, não só da oferta de jogadores, mas um formato de jogo que possa facilitar o entendimento dos guris depois do time principal. São conceitos, né, que o clube vem desenvolvendo e eu acho que esse é o principal. A partir do momento que tu aumenta a repertório dos nossos atletas, quando eles servem ao profissional, tu consegue aproximar mais pra utilização da própria comissão técnica do profissional. Então, isso é muito valioso, tu conseguir aumentar a repertório. E quando eu falo técnica, também posso falar tática, do modelo, do sistema e essa variação, sim, essa versatilidade que é a que dá a qualidade pro atleta. Então, hoje, nós como transição, nós estamos tentando encurtar essas distâncias pra quando esse atleta for projetado ao departamento profissional, ele consiga desenvolver muito bem e dar essa resposta. mas também a versatilidade de conseguir inúmeras variações possibilita também uma maior condição de ser melhor utilizado. Então, acho que esse é o casamento perfeito. Obrigado, boa noite.